Pois é, eu trouxe um vídeo falando das primeiras impressões do Lords of the Fallen, né, como ele tava sendo bem receptivo, bem elogiado, e aqui eu quero falar mais algumas coisas que a galera tá comentando, até porque o jogo já meio que tá quase todo na internet, teve gente que já zerou duas vezes o game, né, eu coletei mais alguns feedbacks pra comentar com vocês aqui sobre o jogo, né, e esse daí pode ser o possível melhor Soulslike, um dos melhores Soulslike já feito, o que é bem interessante. Então, até a gente começar, não se esqueça, né, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você participar, pra concorrer ao PlayStation 5 e Xbox Series S, beleza, são dois prêmios bacanas pra você, e vambora pro vídeo. Então, o Lords of the Fallen, né, ele já tá sendo jogado por uma pá de gente aí, e tem gente que tá, agora, né, jogando por mais tempo, já tá dando alguns feedbacks sobre o jogo, o que não é só aquela impressão inicial, mas, né, é algo um pouco mais duradouro ali. A gente tem elogios por parte do combate, e eu fiquei vendo alguns vídeos, vendo bem o combate, ele me parece bem fluido, né, então a gente tem esquiva e o Perry, como eu já expliquei nos vídeos lá de primeiras impressões, né, e me parece que funciona muito bem, eu vi pessoas elogiarem o frame de invencibilidade, que parece que tá interessante, e a esquiva do jogo, ela é um tanto longa, né, o personagem, ele esquiva de uma forma meio longa, o que pode até facilitar alguns combates, essa esquiva aí do game, né, fazer você conseguir sair daquele range do inimigo e tal, Mas eu vi pessoas ali que utilizam muito a esquiva, basicamente utilizando mais ela do que o Perry, então me parece que a esquiva também é uma mecânica que você pode utilizar bastante, deve ter casos específicos que talvez não funcione tanto, Mas na maioria dos casos você não opta apenas pelo Perry, né, você pode utilizar bastante a esquiva e passar parte do jogo esquivando bastante, né, teve pessoas falando que o combate é quase tão fluido quanto os Souls originais ali, né, tipo Elder Ring, não chega a ser igual, mas que sim, não é, assim, ele é bom o suficiente pra você não ficar se questionando sobre o combate, falando, nossa, por que isso aqui tá estranho, por que aquilo ali não funciona, né, Vamos ver, eu preciso pegar o jogo pra testar, pra sentir isso melhor na pele, né, mas isso daí pra mim é bem positivo de ouvir a galera comentar sobre, né, então o combate parece que tá bem bacana, os movimentos, né, os movesets da arma parece que tá bem divertidos, Porque você pode, por exemplo, combar, né, movesets, fazer tipo uma cadeia de movesets no meio ali do ataque, então, por exemplo, você tá atacando com a espada, utilizando ela apenas em uma mão, e no meio do combo você pode emendar, trocar pra ela ficar em duas mãos e ela vai e emenda com aquele combo, você não precisa bater, trocar pra duas mãos e fazer o combo de duas mãos como geralmente é, não, você pode emendar no meio desse ataque, tá de uma forma um tanto natural, a movimentação do personagem tá bem responsiva, com poucos delays, então, Eu tô vendo muito elogios disso daí, outra coisa que eu tô vendo é que eles tão coletando muito feedback e eles ouviram muito feedback de pessoas, streamers, por exemplo, que jogam Souls há um tempo, né, eles deram muito feedback em questão a isso, né, movimentação, combate do personagem dentro do jogo, o que é legal, né, é um ponto bem positivo ouvir o feedback da galera que joga há muito tempo, claro, né, e a gente tem também uma coisa que a galera tá elogiando bastante, tô vendo bons elogios, É sobre a exploração do jogo, sim, né, a gente tem essa mecânica do reino umbral e tal, como eu comentei, e esse aqui não é só uma mecânica de progressão, por exemplo, você tem uma área que tá fechada, você tem que seguir a raiz da planta, sabe, quebrar pra abrir, ou você usa ela pra atravessar uma ponte que não tá ali, não, o reino umbral, ele integra muito bem com o jogo, não só com a exploração, mas também muito com o combate, né, Existem inimigos, por exemplo, que estão sendo bufados por outros inimigos que estão no reino umbral, então você precisa meio que utilizar a lanterna ou acessar esse reino pra derrotar esse inimigo que tá bufando, tem aquela praga umbral que a gente comentou, por exemplo, que ela dá imunidade ao inimigo, a gente tem que destruir, né, meio que usando a lanterna no outro reino, Então, a gente tem muita integração com o outro reino, com o reino umbral, e que falaram que isso deixou o jogo bem divertido, o mapa, a exploração, os cenários, ficaram bem divertidos com essa integração com esse reino, né, e dá um ar muito diferente, dá um tipo, um ar de algo bem único pro jogo, tá, então ele tem um baita diferencial, apesar dele ser bem solzão, ele tem esse grande diferencial que parece que foi uma mecânica bem implementada, até onde eu tô vendo, então me parece ser bem legal de explorar nesse game, né, e de utilizar essa mecânica Ao seu favor, tá, inclusive no reino umbral, por exemplo, a gente, ficando muito tempo nele, como eu já falei, também em outros vídeos, a gente tem mais inimigos fortes que começam a aparecer, mas em compensação, a gente tem um multiplicador de almas, né, de itens que a gente pega pra ocupar o nosso personagem, então, conforme a gente vai passando mais tempo no reino umbral, mais almas a gente ganha, então, é um, meio que uma recompensa ali, né, por você tá sofrendo naquele local, então eu achei bem bacana essas integrações, é, achei bem bacana a forma como é que funciona, De coisas no outro reino, interferir no plano que você tá, e você tem que tentar lidar com isso, isso me parece que vai causar diversos efeitos bacanas na gameplay do jogo Mas, basicamente, é isso daí em questão ao combate do game, tá, e é bem animador de se ver Mas, enfim, vamos falar ali sobre os troféus e as conquistas do jogo, tá, basicamente, assim, me parece um troféu um pouco cansativo de fazer Não porque é ruim, tá, mas porque são bastante troféus, né, e é bastante coisinha pra coletar Entretanto, ele tá meio que ali, assim, no padrão Souls, tá, por que meio? Assim, ele tem essa mecânica, né, por exemplo, você precisa coletar todas as armas do jogo, algo que a gente tem nos Souls, por exemplo No The Ring não são todas, né, são as armas mais principais ali É, a gente tem que coletar todas as armaduras, por exemplo, algo que a gente não tem nos Souls Então isso implementa mais ainda, né, as coletas do jogo Você tem que pegar todas as armaduras Pegar todos os olhos umbrais, que eu ainda não sei direito o que é isso, tá Pegar todos os anéis e colares Pegar todos os tipos de munição dentro do jogo Pegar todos os tipos de magias do tipo inferno Todos os tipos de magia do tipo radiance E todos os tipos de magia do tipo umbral Parecido também que a gente tem nos Souls, né Pegar todos os hortilégios, todas as piromancias, todas as magias, né Pegar todos os itens arremessáveis Pegar todos os gestos, tá Opar a sua arma no máximo, beleza Ou seja, a gente tem muito item mais coletável do que nos Souls, né Porque nos Souls, por exemplo, a gente não precisa pegar todas as armaduras A gente não precisa pegar todos os arremessáveis, por exemplo Embora não me pareça muito difícil pegar todos os arremessáveis, né Então a gente tem ali mais coletáveis que a maioria dos Souls Então a gente vai ter muitos itens E isso pode aumentar muita dificuldade da platina aí, pra quem gosta, né E eu vou explicar A gente tem ali algumas coisas de, por exemplo Troféus de online, de multiplayer, né Então a gente precisa derrotar um outro jogador no PvP A gente precisa derrotar um chefe junto com um amigo em co-op, por exemplo A gente precisa chamar alguém em co-op Então tem troféus ali que são online, tá Nada muito mirabolante, é o que me aparenta Tá, mas a gente tem E a gente tem os troféus ali de derrotar todos os bosses do jogo, por exemplo E troféus dos próprios bosses quando a gente derrota eles Além disso, a gente tem troféus que me aparentam ser quests de NPCs, tá Então a gente vai ter quests por ajudar a jornada de não sei quem Chegar no final e tal Então me parece ser quests ali que a gente vai ter Que NPCs que a gente precisa completar E a gente tem ali, por exemplo, de chegar no level 100 Que deve ser o level máximo do game, talvez Acho que não, né Às vezes pode passar, mas tem um troféu de level 100 E a gente tem também os troféus aí De final do jogo, né Que são três finais E eu não sei as condições desses finais Se a gente pode fazer aquele backup e tal E pegar tudo numa gameplay só Ou se precisa, né Fazer outras condições E também tem um que é de visitar todas as áreas do jogo Por que que eu tô falando que esse troféu pode ser bem ali Chatinho de fazer? Pelo fato de que a gente tem muito coletável Tipo, armadura, anéis, etc À primeira vista, isso não é ruim O grande problema é como isso vai ser implementado Porque, por exemplo, né Nos Souls ali Dark Souls A gente tem muitos ali Que ou não são conseguíveis na primeira gameplay Ou são perdíveis Às vezes tem que fazer uma quest específica Que você não viu E tem um baita de um caminho Pra fazer aquela quest Uma área perdível É... Vocês entenderam? Podem ter muitas coisas que são missables Aí nesse meio, né Que a gente perde Ou tem que fazer alguma coisa muito específica Pra pegar E aí acaba tendo que ficar na primeira Segunda Terceira gameplay Então eu acho que isso que vai Meio que mostrar Só Esse troféu vai ser mais difícil Esse... Isso aqui vai ser mais difícil, né A quantidade de esforço Que a gente tem que colocar Pra pegar alguns itens específicos, né Se forem todos conseguíveis Já Zerei o jogo Posso voltar O caminho tá tudo lá Nada é trancado Atrás de quest E tal Beleza Mas eu acho difícil, viu Conhecendo a maioria dos Souls Eu acho que a gente vai ter que fazer Bastante quest Vai ter que fazer Algumas coisas específicas Pra pegar alguns itens E isso pra mim Pode dificultar a platina aí Então Eu acredito que Embora não me pareça Ser algo extremamente difícil Me parece algo um pouco Trabalhoso Em relação Aos próprios Dark Souls ali Que já são por si só Um pouco trabalhosos, né Mas São esses aí os troféus, né Eu devo tentar fazer todos Inclusive, né Porque me parece Um jogo bem bacana E Basicamente é isso Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijão de abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau